Olá pessoal, Luciano Matias, criador do canal Crypto Craziness, e repórter sugerem que a Apple, que estava quietinha até agora, iniciará sua entrada no metaverso com um headset que preenche a lacuna entre os ambientes virtuais e o mundo real. Será que ela vai levar o metaverso para o mainstream, como tem feito com a maioria dos seus gadgets? Mas antes disso, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e você será notificado, e vamos lá! As ambições de realidade aumentada da Apple são sondadas pela mídia especializada em tecnologia há anos, já que a empresa vem apontando nessa direção desde 2015. Os relatórios mais recentes sugerem que a Apple deve começar com um headset de realidade misturada de última geração, que oferece realidade virtual e funcionalidades AR, com ambições de lançar outros hardwares específicos no futuro. A Bloomberg relata que o primeiro headset da Apple pode ser esperado em algum momento de 2023, e já tem possíveis nomes, Reality One ou Reality Pro, com base em registros de marcas que acredita se estarem vinculados à Apple. A expectativa é que seja um dispositivo premium, que será vendido por mais de 3 mil dólares, embora o analista da Apple, Ming-Chi Kuo, tenha fixado um preço na faixa de 2 a 2.500. Em ambos os casos, seria uma diferença enorme com relação ao headset realidade mista Quest Pro da Meta, recém lançado e que é vendido por 1.500 dólares. Ainda assim, o device da Meta oferece um vislumbre dos tipos de experiências que são possíveis com um headset de realidade mista, que pode sobrepor o conteúdo digital, a visão do mundo real de um usuário e as interações mais realistas potencialmente habilitadas pela tecnologia. Por um lado, é um headset VR totalmente carregado, que pode acessar as plataformas sociais online, como o próprio Horizon Words da Meta, mas que não estão tão em alta ultimamente, nem pelos próprios colaboradores da empresa. Por outro lado, as funções de realidade mista podem ser usadas para interagir com telas e modelos digitais, enquanto ainda se vê o mundo real, ou criar arte e música com ferramentas digitais ao lado de colaboradores físicos. O primeiro óculos da Apple deve usar o poderoso processador M2, o mesmo dos Macs mais novos, e apresentará uma gama bem mais ampla de câmeras e sensores, incluindo aqueles que podem recriar com precisão os movimentos das pernas dos usuários, que a Meta ainda está metendo os pés pelas mãos, ou as pernas, e tentando descobrir. As informações relatam que os scanners de retina permitirão a segurança biométrica para fazer login, pagamentos, entre diversas outras coisas. Outros recursos potenciais incluem uma tela externa para mostrar as expressões faciais do usuário, com um possível alto consumo de bateria, além de lentes de prescrição personalizadas para usuários de óculos com grau usarem. No entanto, nada foi confirmado pela Apple ainda. E alguns dos recursos que estão sendo comentados podem não fazer parte desse primeiro dispositivo, ou mesmo dos posteriores. Mas e o metaverso? Como fica nessa história? O metaverso não se limitará a óculos de devices VR e AR. A maioria das plataformas, que eu chamo de ilhas no metaverso, da Web3, são utilizadas em computadores e dispositivos móveis. Isso provavelmente continuará assim por algum tempo. Mas os óculos de realidade mista são considerados um trampolim fundamental para esse futuro. E que muitos, como eu, que sempre comento sobre esse assunto, acreditam ser a melhor maneira de experimentar as possibilidades do metaverso. Afinal, esses headsets podem amplificar a imersão e capturar com mais naturalidade as nuances e interações dos usuários, mantendo uma conexão com o mundo real, potencialmente o melhor dos dois cenários. Um exemplo bom disso, que eu sempre trago, é a série The Feeds, da Amazon Prime, onde a realidade misturada predomina no dia a dia das pessoas. E apesar de também ser uma distopia, as interações tecnológicas propostas pela série me fascinam. Assim como essas possíveis oportunidades que a Apple vem apresentando. A Apple está desenvolvendo um sistema operacional, reality OS, segundo ainda a Bloomberg, juntamente com versões experimentais de aplicativos como Maps, FaceTime, além de caminhos para consumir mídia, jogos e colaborar com outros usuários. Ainda não se sabe se a visão da Apple para experiências de realidade mista e interações imersivas corresponde aos esforços de outras empresas. Mas é provável que a Apple não adote o termo metaverso em si. A empresa sempre cria sua própria marca exclusiva, e além disso, o CEO, o Tim Cook, diz que não é fã da palavra. Sempre acho que é importante que as pessoas entendam o que é algo, disse Cook ao jornal holandês Bright em setembro. E eu realmente não tenho certeza se uma pessoa comum pode dizer o que é um metaverso. Mas Cook está otimista com a tecnologia de realidade aumentada, mista, e os possíveis casos de uso, dizendo a mesma publicação. Acho que AR é uma tecnologia profunda que afetará tudo. Imagine, de repente, poder ensinar com a realidade aumentada e demonstrar as coisas dessa maneira, ou usar isso na medicina e assim por diante. Como eu disse, vamos realmente olhar para trás e pensar como vivíamos sem realidade aumentada. E a Web3 e a interoperabilidade? Os entusiastas da Web3, como eu, querem ver um metaverso 100% interoperável e aberto, baseado em blockchain, e que mantém a sua privacidade, autonomia, e que usa NFTs para representar a propriedade de ativos digitais. Dito isso, gigantes da tecnologia provavelmente estão com muitos receios e tentam direcionar o futuro da internet para o caminho que eles possam controlar. Curiosamente, nos últimos dias que grava esse vídeo, o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, disse que acredita que o metaverso aberto e interoperável é melhor para todos, e disse que a Meta trabalhará ao lado de outros construtores em toda parte. Mas será mesmo? Embora isso não seja uma adoção explícita da tecnologia Web3, ou um reconhecimento de que a Meta construirá uma plataforma verdadeiramente aberta, é um tom mais amigável do que muitos esperavam da empresa no passado. Será que a Apple seguirá o exemplo e criará seus próprios aplicativos e experiências de metaverso com uma mentalidade semelhante? A história sugere o contrário. A Apple é indiscutivelmente a maior fornecedora do ecossistema fechado de jardim murado, com sua plataforma iOS bloqueada e modelo de App Store, que recebe uma fatia considerável das vendas de aplicativos e conteúdo dos desenvolvedores. Isso já irritou rivais como a Epic Games, fabricante do Fortnite, que está travando batalhas legais contra a Apple e o Google, na esperança de abrir os seus ecossistemas de aplicativos. Em novembro de 2021, o CEO da Epic Games, o Tim Sweeney, disse que nenhuma empresa pode possuir o metaverso. E a própria Epic está fazendo movimentos significativos nessa área. Sem usar a Web3. Evidências recentes também sugerem que a Apple não está interessada em permitir que a tecnologia Web3 interrompa seu modelo de negócios imensamente lucrativo. A empresa permite que os desenvolvedores da App Store vendam NFTs por meio de seus aplicativos iOS, mas recebem uma comissão de 30% em todas as vendas. Muito mais do que o maior mercado de NFT do mundo, o OpenSea, que recebe apenas 2,5%. Mas a Apple não é necessariamente anti-cripto e anti-Web3. Muitas exchanges de criptomoedas notáveis e fabricantes de wallets têm aplicativos iOS que permitem que os usuários comprem e vendam suas criptos a partir de um iPhone. Cook disse no passado que a Apple está olhando para as criptomoedas, além de ter dito também que as possui e está interessado nelas já há algum tempo. A empresa também listou vagas de emprego com experiência em cripto sendo necessária. A Apple adotando um metaverso aberto e centrado na Web3 ainda é uma área cinzenta. Ela pode optar por construir o metaverso à sua maneira, a parte do resto da indústria, como normalmente eles fazem, mas ainda não está claro se esse modelo será garantia de sucesso, à medida que a adoção da Web3 cresce cada vez mais. Zuckerberg, pelo menos, está convencido que a Apple está fazendo a sua própria jogada em direção ao metaverso. Em resposta a um funcionário, em julho de 2022, de acordo com uma transcrição vista pelo The Verge, o CEO da Meta disse que a empresa e a Apple estão em uma competição filosófica muito profunda sobre qual direção a internet deve seguir. E como já dizia o próprio Steve Jobs, design não é apenas como se parece, design é como funciona. Por hoje é isso, pessoal. Obrigado e até a próxima. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma